O número primo é aquele número que só divide por 1 e por ele mesmo, tá bom? Levando em consideração que o número 1 não é o número primo. E pode ser que você fale assim, Mas, Língon, por que ele não é primo sendo que ele divide por 1 e por ele mesmo? Justamente pelo fato de que o 1, ele só divide por ele mesmo, que é o 1, e pelo número 1, que é o 1 também. Ou seja, não tem como ele ser o número primo, porque ele só vai ser dividido por 1, sabe? Então, pra ser o número primo, aquele valor precisa ser dividido por ele próprio, ou seja, por aquele valor que é diferente de 1, e pelo número 1, tá bom? Apesar de muitas pessoas não lembrarem, o número 2, que é um número par, é um número primo, tá? Então, o 2 pode ser dividido somente por ele mesmo e pelo número 1. Ou seja, 2 dividido por 2, a gente vai ter 1. E 2 dividido por 1, a gente vai ter 2 como resultado. Então, o 2 é o número primo e é par.